Meu coração, fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha Que completa o longo da minha vida É ganhar na loteria, ficar milionário e perder tudo no outro dia Fica sem você, minha figurinha